Quando a noite cai É que eu sinto a falta que você me faz Saudade que não passa e não me deixa em paz A sombra de um amor que já brilhou demais Você foi pra mim A coisa mais bonita que me aconteceu Não pude imaginar os sonhos que me deu E quanto insegurança me deixou no adeus Amei você Sem troca e sem maldade fiz o meu papel Eu quis lhe oferecer o que ninguém me deu Você não acredita mas eu fui fiel Amei você Mas hoje posso ver que foi melhor assim Preciso te esquecer pra me lembrar de mim A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Tem amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era bijuteria Das mentiras, das palavras doces Fica longe o teu olhar tão frio Na beleza do teu rosto Se esconde um coração vazio Amei você Amei você Sinto que sem maldade fiz o meu papel Eu quis lhe oferecer o que ninguém me deu Você não acredita, mas eu fui fiel, fiel Amei você, mas hoje posso ver que foi melhor assim Preciso te esquecer pra me lembrar de mim A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Tem amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara, era bijuteria Das mentiras, das palavras doces E calor do teu olhar tão frio Na beleza do teu rosto esconde um coração vazio